E aí galera, estamos aqui no estande do blog Food Rock NexCubilce de 2016 Hoje, dia 25 do noto, último dia da feira Somos agraciados com a presença de... A Milka dos Torre A graciado A graciado A gracinha Prazer, irmão A Milka, pra quem não sabe, o baterista do Torre dos Pets Contou uma turma gigantesca em termos de Brasil, underground brasileiro Como é que foi essa turma? Conta pra gente, quantas datas foram, quantos shows Foram 27 shows em 32 dias 32 dias, 27 shows Não dormiu Ah, dormi, irmão Não é banho que é bom ou nada? Não, então Isso tudo, isso tudo que é uma coisa normal, faz parte de um planejamento Assim, banho O banho tem que ser planejado, a roupa suja, a roupa pra lavar tem que ser planejada Meu, a gente ficou... eu tô muito feliz com o remontado da turma Eu durou tudo certo, porque a gente realmente tentou fazer com ele Todo cronogramado, né, durou certo E até só foi... ela só foi possível mesmo Com uma junção de contas, assim, com várias contas Entre elas, a gente ter um... ter pegado um... uma van que realmente a gente consiga descansar O descansar é tudo, é tão importante quanto o tocar, né, então... Com certeza Alimentação também Sim Os promotores da turnê, todos os promotores compraram a ideia e foram, assim, honestos Vieram e cumpriram o acordo, então... Quando todo mundo cumpre, assim, quando todo mundo sabe o que tá acontecendo e age com honestidade e tudo Eu acho que... E fora aquela parte romântica mesmo, né, aquela coisa do... Que é o que move a nossa vida, mesmo que uma banda tá na estrada pra tudo dar certo Então, os promotores compraram a ideia, os fãs da banda compraram a ideia Estudiram um show numa segunda-feira, numa terça-feira, começando cedo pra terminar cedo Então, muitos fantasmas foram embora, assim, com essa turnê sendo feita e dando tudo certo E eu sei que a turnê como um todo foi de 10 Agora, vou te deixar numa saia justa Escolhe uma cidade que ficou na memória Meu, eu vou escolher... é uma saia justa, assim, mas eu vou escolher Nunca, nunca vai sair da minha memória É o nosso primeiro som na segunda-feira aqui no Brasil Que foi Vitória da Conquista na Bahia Vitória da Conquista! Mais uma vitória pra vocês! Cara, pode ter certeza que foi! Segunda-feira! Happy Metal! Go! Go! Parabéns! Uma cena extremamente forte Assim como a cena brasileira, é muito, né, ela tá muito forte E tá puçando muito, muito, tá muito quente mesmo Então, é só as manas se tentarem aí, pra cair na estrada, que vão encontrar a Beggers Muita energia, cara! Um hábito pro Happy Metal! Agora, pra terminar... Ele tá indo pra Europa, daqui pra Europa Como é que é isso aí? Quanto vai ser? Quantos dias você tem? Foi 45 dias, até agora tem 20 shows, tem 7 países O primeiro show é que foi... Mas você não dorme mais então, né? É, mais ou menos também, viu, Bel? Porque é mais ou menos também, a mesma pegada, né? A gente tem uma van com equipamento, aí saindo pra tocar E pra te falar a verdade, eu acho que a brasileira foi até um pouco mais tranquila Porque a van que a gente pegou aqui, era uma van que... Era um... Dá pra descansar Era um banco de reclinácia Que é a empresa legal Então, não chega a ser uma cama, mas sempre consegue descansar bacana E lá na Gringa mesmo, as vans... A van que a gente vai fazer é uma van mais puxada pro tradicional Mas que dá pra fazer, porque a quilometragem de uma cidade pra outra É até de um país pra outra, melhor, né? Então, até agora tem 20 shows, mas tem mais duas semanas pra fechar Que vai fechar mais o Atlético Europeu Então, acho que a pedida vai entrar aí no mínimo mais uma técnica Então, quem conheceu a Milka, quiser fazer um pedido aí Das compras gringas, ó Tem direito ainda, ó Passar no Bet Free, né? É, pra finalizar Quem não sabe, a Milka é um torcedor hábito de um time aí Então, pra finalizar os campeões, Alvin Negro, todo poderoso Vai na Corinthians desse ano, Palmeiras? Não, esse ano acho difícil pra Corinthians, né? Tá passando por essa transição Na época do Tite, eu acho que eles fizeram certinho Até quando foi eliminado no Alimentadores, não teve o Tite Eu acho que esse pensamento é muito legal De, não, não, vamos continuar com o trabalho Que ali demonstrou, realmente, que o cara tava oferecendo o Tite pra fora E agora tá passando de novo por um momento, né? Sem o Tite, né? Assim, trocando de técnico Então, o Tite... E mesmo assim, ainda tá em 20, então tá bom Então, tem que se segurar ali pra entrar nos 4 primeiros Eu acho que... O Tito, eu acho que não rola não, mas... Vem com os 4 primeiros, eu não vou entrar Então, os 4 primeiros, tá postando aí o Libertadores Tomou lá, sei lá, sei lá, sei lá Olha essa aqui, ó Essa aqui... Vai pro Rio Ó... Prazer aí, meu Valeu, André E aí E aí E aí